Boa tarde, voltando ao terceiro vídeo sobre assunto ansiedade, sonho e realidade. Então, vamos terminando esse capítulo, voltando. Terceiro vídeo, dando continuidade ao primeiro e ao segundo sobre esse assunto, vamos voltando. Ansiedade, sonho e realidade. Então, vamos lá. Mesmo assim, continuaremos sonhando, até mesmo sonhando a vida. Aliás, poderíamos nos perguntar, o que é isso? A realidade. Que é tal coisa, dita soberana, que julgamos tão facilmente sobre o que é? Realidade é mistério. Nem mesmo os físicos contemporâneos sabem o que é a realidade. Aliás, eles mesmo é que sabem cada vez menos sobre ela. A realidade é feita da mesma estranheza que a vida, semelhante ao mistério do ser. Mas, por ser incongenocível, não é menos real. Mistério significa o que não sabemos, o velado, aquilo que adentra a possibilidade do sagrado. Mas, a essência da realidade, embora não menos enigmática do que a própria, também não é menos real. A redução do real é um processo que dura toda uma vida. Estamos sempre realizando a negociação entre o sonho e a realidade. Se a realidade não tem a ver com nossas fantasias e ideais, por que continuamos a fantasiar e idealizar? Talvez a pergunta mais adequada fosse, para que sonhamos? Para suportar a realidade, mas também para transformá-la através da negociação contínua entre o que queremos e o que podemos ser. Sonhamos para ultrapassar a realidade, mas também para nos adequar a ela. Sonhamos principalmente para nos motivar a viver. Devemos sonhar, assim como devemos viver. Em outras palavras, temos de suportar a frustração, aceitando a ansiedade inerente a ela. Mas também usufruindo da felicidade durante duramente conquistada. Essa felicidade real, não utópica, nasce do paradoxo entre aceitação e luta. Do equilíbrio quase impossível entre o sonhar e o realizar. E traduz-se como alegria. Gostaram? Lindo, né? Então, esse é mais um videozinho sobre... Isso, sobre sonhar, ansiedade e realidade. Tá bom? Muito obrigada, terminando ele agora. Tchau.